Música Equipa Conjunta Pombo Mutin Pronto, atua segura de alam protocolo, siranebe Papa Francisco, seliu durante a visita e a Timor-Leste. Equipa Operação Conjunta Honoran Pombo Mutin, nebe composto UCFFDTL e OPNTL, nebe foi na laisne, cria hodibele garante segurança durante a visita a Papa Francisco e a Timor-Leste, pronto atua segura de alam protocolo, siranebe Papa Francisco, seliu. Ita nia plano operação preparado para a turneia, hodi a segura, ba iam faten hirak nebe, ma ca sua santidade atuhalo a visita ba, por exemplo, anessan, ita ten Tastolo Rássik, se missa, pois ita catedral Rássik, ita tenen CCD, Kamar Kaur Lama, Irmã Almas, palaço presidente de Nian, faten hirak nebe e temiona, e ita se assegura faten hirak nebe. Ita nia plano, ita se assegura, ba iam faten hirak nebe, ita nia recurso suficiente, ita colocona ita nia plano para aturnei a seguração. Antes ne, delegação si Vaticano rekomenda baguverno atualo preparação dia que aparte segurança, nos siramos antes ne, observa no halone inspeção, bafatin sira nebe, ma cuira agenda se jetan visita, usi Papa, macanesan, igreja catedral, palacio presidencial, CCD, Madre Alma Praia dos Cuqueiros, nomos fatin celebração missa e Tastolo. João Carlos David Gonçalves, XMN.